Olá, Deus abençoe você poderosamente no nome de Jesus, sejam todos bem-vindos a mais Mensagens da Palavra de Deus para edificar sua vida e que você venha crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje vamos estar falando um pouco mais sobre o jejum. Então, nós temos que jejuar, nós temos que sacrificar o nosso eu. Muitas vezes nós pensamos em desistir. Você já pensou em desistir dos planos de Deus, do propósito que Deus tem para você? Até mesmo desistir da sua casa, desistir da sua família, desistir até mesmo de você. Perdeu as esperanças de tudo, você acha que para você não tem mais jeito? Mas eu digo que para você tem jeito, tem jeito para você. Como você se levantou hoje? Você se levantou pensando em desistir, em parar, achando que para você não tem mais jeito? Perdeu as esperanças do que a promessa de Deus diz para você? Você está assim? Esse é o momento de você aplicar o jejum na sua vida, se consagrar a Deus. Mas o que é o jejum, você pode dizer? É você ficar sem comer e neste período você está meditando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Orando, apresentando sua vida diante de Deus e falando para Ele que nós não somos nada. Você pode pensar, ah, o jejum é para quem é muito santo. O jejum serve para quem é pastor, para quem é missionário. Ah, o jejum é para isso. Eu digo para você que o jejum não é só para isso. Quando nós jejuamos, nós não estamos mostrando que somos santos para Deus. Nós estamos mostrando que nós dependemos de Deus e que somos míseros, pecadores, falhos. O jejum é para isso, é para quebrantarmos o nosso eu e falarmos, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Isso que significa o jejum. Quando você vê uma pessoa jejuando, essa pessoa, o jejum na Bíblia, de coração, eu digo, essa pessoa está dizendo que ela não é nada sem Deus. Que ela não é nada sem Deus. Quando o jejum é voltado para Deus. Entenda. Tem pessoas que jejuam para outros motivos. Mas eu digo jejum quando você jejua porque você quer servir a Deus. Você não quer mais viver conforme o seu eu. Você não quer viver conforme as suas vontades. Faça um propósito para Deus. Comece a planejar na sua mente. Mude a sua mente. Inove a sua mente com a palavra de Deus. Hoje eu vou me levantar e eu vou fazer um jejum. Um jejum que quer? Você fica sem comer nesse período. Você tira o café da manhã. Ou você tira o almoço. Ou você tira o jantar. Nesse período, você não vai ficar em entretenimentos. Assistindo TV, o seriado. Não. O seriado que você assistia. A TV que você assistia. Ou o celular que você ficava. Nesse período, você vai separar para Deus. Você pode começar o seu jejum tirando o almoço. Tirando o café, como nós estamos dizendo. E aí você vai crescendo. Você vai crescendo. É devagar. Aí você começa a aumentar esse período. Mais em jejum, em consagração. E prestando atenção no que o Espírito Santo está falando no teu coração. O que a palavra de Deus está dizendo. Aqui no livro. A Bíblia Sagrada está aberta aqui. No livro de Isaías. Você pode até marcar aí. Capítulo 58. Aqui nesse capítulo todo. Fala sobre o jejum. E aqui a palavra de Deus diz. O que é o jejum para vocês? Ele fala. Vocês muitas vezes. Nós nos jejuamos para entrar em debates. Para entrar em contenda. Deus está falando aqui. Eu não me agrado desse jejum. Vocês jejumam-se com o sagro. Para se debater um com o outro. Para dizer quem é mais santo. Quem mais entende. Esse jejum não agrada a Deus. E diz aqui que quando nós estamos jejuando. Há muitas coisas que cancelam. Anulam o nosso jejum. Por isso é importante nós aprendermos profundamente. O que é o jejum. O que eu faço quando estou jejuando. As minhas atitudes depois do jejum. Quando eu estou jejuando. Eu não posso apontar o dedo. Julgar. Eu estou jejuando. Sou mais santa. Aquela pessoa não jejua. É uma pecadora. Quando eu estou jejuando. Eu estou mostrando para Deus. Que eu sou um falho dos falhos. E que se não fosse a misericórdia de Deus. Na nossa vida. Como que nós seríamos? Quando você jejuar. Não aponte o dedo. Não julgue. Feche a sua boca. E fique em comunhão com Deus. Em oração a Deus. Marca aí. Isaías 58. Leia tudo esse capítulo aí. No momento do seu jejum. Hoje nós estamos falando sobre o jejum. Faça propósito. Pegue um calendário. Hoje é nesse mês. Mês de março. Eu vou estar jejuando. Todo esse mês. Ou seja. Na semana. Na semana do mês de março. Você tira o café da manhã. Ou almoço. Conforme o seu dia a dia. Conforme o seu estilo de vida. Mas não deixe de se consagrar a Deus. De buscar a comunhão com Deus. E você vai ver a diferença. Você vai ver que Deus. Ele vai começar a mover. Em você. E através de você. Ele vai começar a falar com você. A palavra de Deus. Vai te abrir mais. Você que não está entendendo a palavra de Deus. Ela vai se abrir. Algo que você não está conseguindo. Deus. Ele vai te dar a direção. Que essa palavra edifique você. Sobre o jejum. Jejum. E se consagre. Se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus. Não deixe as distrações. Tirarem você do foco. Que é. Obedecer a Deus. Buscar a Deus. Que essa palavra edifique você. Nesse dia de hoje. Edifique. E abra o seu entendimento. Busque a Deus. Com jejum. Com o coração. Busque a Deus. De todo o coração. Que Deus. Ele quer. Se revelar a você. Deus abençoe. Fique com essa mensagem. Para edificação da sua fé. No nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Assim abençoe.